Primeira escola de idiomas de São Carlos, desde 1960, é na SIGBEL Idiomas. Muitos idiomas pra você são seis. Português, para estrangeiros, inglês, alemão, espanhol, italiano e francês, com qualidade de ensino, mantendo mais alto nível. Vamos falar um pouquinho da tradição. São 54 anos, Yuri. Sim, sem dúvida. Todo esse tempo a gente tem trabalhado muito pra trazer aquilo que tem de melhor de ensino de idiomas pra São Carlos. Os materiais, os professores, a equipe pedagógica totalmente preparados pra que o aluno aprenda da melhor maneira possível. E inscrições abertas. Você que tá querendo fazer agora qualquer um desses cursos, liga agora, já faz uma aula experimental. Já se matricula que você vai conseguir fazer sua aula e você vai ser um excelente aluno. Vem pra cá. Qual o endereço? O Apadre Teixeira, número 1582. Telefone? 3371-8259. Ensino de qualidade mantendo mais alto nível é na SICBEL Idiomas. Corre pra cá já!